Agora galera, vamos já gravar aqui, meu amigo Beto Barbosa. Agora aqui é diferenciado, aqui tem história, tem que respeitar o homem, viu? Respeita o homem, cabeludo! E aí, tem história. Tem história. Eu tava conversando com ele lá, uma vez que ele me gravava aqui, como é que era... 66 anos, não tem, mas tá jovem, viu? Tá jovem. Parece que tem 30 anos, mano. Tá estudando aí? É doida. Beto. Sua vizinha me falou que eu era a bola da vez. Fala pro seu pai, eu não te quero mais. Chega de papel de trouxa, agora que eu já tô em outra. Fala pro seu pai, eu não te quero mais. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Chega de papel de trouxa, agora eu já tô em outra. Obrigado.